Hoje em dia é difícil distinguir mobilidade digital porque toda a transformação, a disrupção que está a haver na indústria tem tudo a ver com as capacidades digitais que estão a acontecer um pouco no mundo inteiro e qualquer player que queira ter uma palavra a ver neste novo mundo tem que ter as competências digitais todas para conseguir ter o seu espaço. A CIDADE NO BRASIL